Diga olá, pessoal! Eu sou a Anne. Anne, vamos apresentar aí pro pessoal os seus filhos, Anne. Vamos apresentar os seus filhos. Ih, Maria, esse aqui, esse aqui, que peguiça é essa? Que peguiça é essa? Esse, gente, é o Gandão, é o Gandão. O nome dele é Hulk, porque ele é o maior da ninhada, ó. É guloso. Olha o tamanho da minha mão. Tá vendo? Vou colocar os outros assim também, nessa mesma posição, pra vocês verem. Olha que corra mais mimosa. E eles puxam um pouquinho aqui, branco, ó. Da mamãezinha. A mamãezinha nasceu com o peito bem branquinho. Então, esse é o Hulk. Vamos, Hulk danado. É danado. As princesas aqui, quem é as princesas aqui? Quem é esse? Que sono! Que sono! Vamos aqui, ó. Essa daqui é uma fêmea. Danada também. Aqui é a Liz. Ó, a Liz é menor do que... Fica direito, Liz. A Liz é menor do que o... O Hulk. A Liz puxou uma pontinha aqui no dedo, ó. Branquinha. Aqui também, ó. Ela vai ficar bem lourinha, acredito eu. E é danada, ó. Ela fica feita. Desculpa aí que eu não tava filmando pra vocês. Ela é danada também. Olha que corra mais mimosa. Que coisa mais mimosa. Aí tem esse aqui. Vem cá, bebê. Tá mamando? Aí tá mamando. Aí os outros dois tão mamando. Vou esperar ele soltar um pouquinho. Quando ele soltar, eu... Eu fio. Olha ali onde que tá. Em cima dela o Hulk. E a Liz indo também. São os dois danados. Eles que ficam lá frente. Eles que mamam primeiro. E os outros dois que fiquem com o resto. A prioridade é eles. Os maiores sempre são assim. Então tem que ter sempre cuidado pra que todos mamem. Tá linda, filha. Tá linda. Muito linda. Esse cocózinho azul, hein? Vamos lá aqui. Terminou, né? Esse aqui é o Scooby. Vamos botar o Scooby aqui na mão. O Scooby é mais ou menos o tamanho da Liz. E o Scooby, ele é mais tranquilo. Não é igual a Liz e o Hulk, não. Olha que coisa mais linda. O Scooby, ele nasceu igual a mãezinha dele, ó. O peitinho bem lourinho. Se eu conseguir achar falta, eu vou colocar aqui do lado pra vocês verem. Ele é muito lindo. Olha as patinhas, gente. Que lindo. Vai ficar bem lourinho ele, ó. Ele tem as patinhas tudo assim, ó. Na pontinha. Só a pontinha. Vai ficar muito lourinho ele. Acho que ele vai ficar bem lourinho. Ele é muito lindo, gente. Muito lindo. Olha que coisa mais gostosa o Scooby. Ele é muito fofo, né, Scooby? Muito fofo. E vocês estão vendo, eles ainda tem o ouvidinho, a orelhinha, ó, tampada. E os olhos também. Eles não nascem com olhos abertos. Só com alguns dias é que abre, tá? Olha que coisa mais linda. O Scooby e a mamãe, né, filha? É o Scooby. Dá a lambidelas no Scooby. E aí, falta quem? Falta... Hum, o Peçoinho. Deixa eu ver se ainda tá mamando. Sai daí, Hulk. Deixa o outro mamar. Vai pra ali. Deixa eu ver. Acho que ele ainda tá mamando. Vamos esperar ele acabar de mamar pra gente mostrar ele. Só falta o Tiquinho. Tiquinho, Tiquinho. Tiquinho tá mamando. Ó, ele ainda vai mamar mais. E a anha rotou, foi a anha. Bom, e agora esse aqui, ó, que é o Tiquinho. Tiquinho, ele é o menorzinho da aninhada, ó. Ele é bem magrinho. Também nasceu com o peitinho um pouquinho aqui, louro. Uma pontinha ou outra, ó, das patinhas. E ele também é calminho, o bichinho. Bem magrinho e pequenininho. Esse é o Tiquinho, né, Tiquinho? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer, né, os bebês da Anne. Né, Anne? Tá lambendo, tá dando lambi delas. E ela só quer ficar aqui nessa bolsinha com eles. Eu acho que é porque é mais protegida e quentinha. Ela não quer ficar em outro lugar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.